O GENUM é um ambiente feito em parceria com a TEMPLOS, ele chama-se DESIGN para os sentidos. Nós conseguimos ter uma experiência sinestésica, ela evolui nos vários sentidos, desde som, imagem, visão e cheiro também. O ambiente é um cubo em estrutura metálica revestido em vidro refletente. Nós quisemos usar um material que reflete isso porque nós acreditamos que, tanto com o projeto como a casa, ela deve refletir a imagem do cliente. Então, quando a pessoa chega no espaço e fotografa uma selfie no próprio espelho do cubo, é como ela pertencesse a esse ambiente. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.